É o último dia do Bazar Solidário do ICIA para continuar ajudando crianças e adolescentes da região. Vamos chamar novamente ao vivo o repórter Carlos Dias. Carlos, quem for para o Bazar, o que é que vai poder encontrar? Pois é, Patriota Júnior, estamos de volta aqui no Manhã Cidade. E já virou uma tradição, né? Todo mês de dezembro, melhor dizendo, o ICIA, o Instituto de Câncer Infantil do Agreste, promove um brechó solidário. E hoje a gente vai bater um papo e conversar com o Leandro Tavares, ele que faz parte da organização desse brechó solidário. Leandro, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Primeira coisa, o pessoal já está, desde o estado, já está perguntando como eu faço para adquirir os produtos aqui do brechó do ICIA. Muito bom dia. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, esse brechó sempre ocorre no final de ano, tem como esse principal objetivo arrecadar fundos para ajudar os pacientes no tratamento com câncer. É um brechó que já é tradição do ICIA, todo final de ano ele ocorre com esse principal objetivo. Aqui você vai encontrar peças a partir de R$ 2,00, tudo com 50% de desconto, peças, acessórios, brinquedos. Então, estão todos convidados aí para participar hoje, a partir das 8 horas da manhã, vai até as 16 horas da tarde. E estamos aqui de braços abertos para atender o público. Ou seja, ainda há tempo de você vir aqui adquirir sua peça. Leandro, mas eu não quero comprar, eu quero doar para o ICIA. Como é que eu faço também? Porque tem muita gente que é doador do ICIA, né? Então, vocês podem entrar em contato com o ICIA através da rede social, né? Ou vir pessoalmente entregar, né? Fica aqui próximo do fórum, né? Chegar aqui no fórum, passando de frente ali, vocês vão ver logo a logomarca lá do ICIA, né? Aí vocês podem trazer através do endereço, fazer contato com o ICIA e a gente vai lá buscar na sua residência. Ô, Leandro, o ICIA que é uma instituição aqui de carona bem tradicional, sem nem falar a questão do respeito que tem na cidade e o trabalho que vocês fazem aqui, que é a importância, não só para a carona, mas toda uma região de pessoas que vêm tratar o câncer aqui no ICIA. É a nossa missão, nossa missão é salvar vidas, né? É trazer alegria, né? Da criança, da família, né? E o ICIA está aqui para isso, para cuidar de cada um, né? Acolher, né? Aí aqui a gente tem outras oficinas, de teatro também, infantil, né? A gente então cuida e abraça realmente essa família, né? Que está necessitada e esse é o principal objetivo do ICIA, né? Que é salvar vidas, né? Estruturar bem a família ali para essa causa, né? E ainda falando sobre o que vocês fazem aqui no ICIA, para quem está na experiência rádio cidade, está podendo ver os produtos que estão sendo vendidos aqui nesse brechó solidário aqui no Instituto do Câncer Infantil do Agreste. Eu vou vir comprar, Leandro, não estou com dinheiro, estou só com cartão. Estou só com PIX. Qual a forma de pagamento que vocês aceitam aqui? Não tem problema, aqui a gente tem PIX, pagamento à vista, né? No dinheiro ali à vista, PIX, cartão, tudo com facilidade aí, tudo com 50% de desconto, inclusive, para você comprar para seu tio, sua família, sua mãe, vovó, pode vir todo mundo aí que está tudo, podemos participar aí para a gente conseguir ajudar. Ou seja, não tem desculpa para você não vir aqui nesse brechó solidário. O ICIA, Leandro, também vale a gente sempre lembrar e salientar que quem recebe o tratamento aqui não paga absolutamente nada. Então, assim, é uma coisa que você às vezes está doando, mas eu posso um dia não precisar, ninguém sabe o dia de amanhã e outra coisa. Se você talvez não precise, a gente dá graças a Deus, mas tem alguém que vai precisar e às vezes que não tem condições de pagar um tratamento na rede privada, no hospital particular. Então, o ICIA está aqui para quem recebe o tratamento, não paga absolutamente nada. Então, mais um objetivo, mais uma razão para você doar aqui para o ICIA e vir também comprar, né, Leandro? Isso. Assim, nós a gente dependemos de doações, né? Então, através de doações que a gente custeia todos os nossos pacientes, né? Então, cada doação é importante para a gente aqui do ICIA, né? Vale se alientar que a gente faz sempre uma triagem aqui, de todo o material que é vendido, né? É uma triagem minuciosa. Então, o que a gente oferece ao público é produto ainda que dá para ser aproveitado. Tem brinquedos ali quebrados que a gente separa e aqueles incondições a gente bota para uso ali para poder vender e a criança continuar brincando, né? Agora, também falar para o pessoal, né? Meu amigo Breno, você está aqui também, o pessoal tem um pouquinho de incenso, né? Não doar aquela roupa rasgada que você não ia usar mais, aquele sapato furado que já está saindo no fundo, outro sapato furado que já estava saindo já no fundo. Vai ter gente que quer doar um sapato desse também, tem um pouquinho de consciência, né, Leandro? É verdade. Mas, assim, faz parte, né? Faz parte do objetivo aí, da missão. A gente sempre está aqui fazendo essa trilha com esse objetivo, né? Mas, assim, pode ficar tranquilo que o que vale é a sua doação, né? Aqui a gente faz a trilha, tem todo um material, um procedimento, né? E o importante é você doar e ajudar o que está na outra telinha, lá no outro ponto da linha, que é as nossas crianças, né? Para a gente encerrar, reforço o convite hoje, até as quatro da tarde, você pode vir, aceita dinheiro, cartão, pix, qualquer, não tem desculpa, e peças a partir de dois reais? Peças a partir de dois reais, tudo com 50% de desconto, então dá tempo, dá para trazer a família aí, comprar roupa para toda a família aí, e pode vir, que vai dar tempo. Pronto, conversamos com o Leandro Tavares, ele que faz parte da organização do Brechó Solidário, você acompanha no recado, não tem desculpa, você vai vir aqui, compra a roupa do seu filho, da sua filha, da mãe, do pai, do tio, da avó, se brincar até para o cachorro, tem roupinha de cachorro, tem também, viu? Você pode vir aqui, no Brechó do ICI, você vai pagar barato, já compra a roupa do fim de ano, dá de presente, e o principal, ajuda as nossas crianças, que muitas crianças precisam desses recursos para continuar seu tratamento aqui no ICI, que relembro aqui, e vale sempre a gente salientar, o ICI não cobra absolutamente nada no tratamento das crianças, então é importante você vir aqui, além de você comprar roupas, acessórios, calçados para vocês, vocês ainda ajudam o próximo, que é o mais importante aqui, dessa iniciativa do Instituto do Câncer Infantil do Agré, então você, meu querido Patriota Juniors, está convidado, tem roupa para você, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu namorado, para qualquer pessoa, tem roupa, você pode vir aqui, o Brechó já disse, o Patriota, que vai fazer a festa aqui, vai comprar roupa todinho do fim de ano, para todo mundo, aqui no Brechó do ICI, volto contigo. Opa, está certo, vamos embora para lá aproveitar o Bazar do ICI e ainda ajudar uma causa mais do que nobre. Valeu, Carlos!